Com o menor preço de toda a região, não tem igual a super promoção da lei hoje da Rote Neto da Norte de Calçados, com o menor preço de toda a região. Coisa também igual a coleção de temas, que é a coleção de carinho, é a coleção também visando o nosso método de hoje. Se a senhora é uma coleção de loja, as nossas técnicas, as pessoas fazem com você também até quatro meses, e agora vamos lá atrás. Obrigado.